Essa operação aí descobriu que, na verdade, o que essa organização criminosa fazia? Ela aliciava motoristas desses caminhões de combustível, pagavam esses motoristas para que eles facilitassem, então, o roubo dessa carga. Eles levavam o caminhão até um local ali reservado. Os criminosos conseguiam tirar parte da carga de combustível sem romper ali aquele lacre de segurança, para então não chamar atenção, né? E isso causou um prejuízo enorme. Eu converso agora com a delegada, a doutora Carla Monteiro. Boa noite, delegada. Boa noite. E como que eles faziam isso? Quando essa carga chegava, chegava faltando, né? Era uma forma da pessoa que estava sendo lesada, a empresa lesada, demorar a desconfiar de alguma coisa? Boa noite. Boa noite. Na verdade, as empresas lesadas são os postos de gasolina, né? Eles pagam o valor completo da carga e quando eles recebem, recebem a menos. Só que como o combustível tem um coeficiente de dilatação, eles não percebiam o desvio. Então, a maioria das vítimas sequer sabia que estava sendo furtada. E o prejuízo não pense que ficava com o posto de gasolina. Eu acho que a situação mais prejudicial nessa investigação é para o consumidor, porque qualquer prejuízo que as empresas venham a ter, eles repassam para o consumidor final. E a gente vê o preço lá nas alturas, né? Exatamente. Então, foi justamente com o objetivo de proteger a economia popular que o Poder Judiciário deferiu as medidas cautelares de prisão. Foram mais de 20 mandados aí, cumpridos, né? Entre mandados de prisão, mandados de busca e apreensão, todos cumpridos. Quantas pessoas presas? São 11 pessoas presas. Dessas 11, 6 delas tinham flagrante em casa, então foram autuados também em flagrante. E foram cumpridos 12 mandados de busca e apreensão. A polícia também conseguiu recuperar uma parte dessa carga, litros de combustível? Nós apreendemos 25 mil litros de combustível, só que esses 25 mil litros é a movimentação de poucos dias, porque tão logo eles extraem a carga, eles já vendem o combustível. Eles não guardam grandes estoques. Então, assim, dá para ter uma ideia da magnitude do que é a movimentação mensal desses caras, por exemplo. E quanto que esses motoristas recebiam para participar do esquema, participar do crime? Os jiboieiros, que são os criminosos que faziam a extração da carga, eles ofereciam por extração. Então, se eles extraíssem 5%, 2% da carga, eles ofereciam 200, 300 reais, mil reais para os jiboieiros. Eles não ofereciam pelos litros, mas pela extração. E a venda ocorria com o preço em litros, bem abaixo do preço de mercado. Isso tudo foi cumprido aqui em Goiânia, Senador Canedo, região metropolitana. E eles revendiam essa carga roubada? Onde a polícia descobriu? Foi... a extração ocorria em Senador Canedo, né? E as prisões ocorreram nessas três cidades. O público-alvo deles era motorista de aplicativo, por questão da rentabilidade mesmo das corridas. Assim, a gente ressalta também o risco desse tipo de abastecimento, que não tem a segurança do posto de gasolina, a mistura dos combustíveis. A empresa que fez o recolhimento para a gente dos combustíveis, ela disse que não tem como separar para a gente fazer o laudo deles, porque não se sabe o que é álcool, o que é gasolina ou o que é óleo diesel. Também, em toda essa movimentação, risco de explosão nesse transporte, na hora de um abastecimento clandestino? Exatamente. Tanto que a autuação em flagrante deles é por armazenar de maneira irregular substância nociva ou perigosa à saúde pública. Certinho. Agora a gente achou interessante o termo aí, jiboiagem, né? É, eles mesmos dão essa nomenclatura para a prática criminosa. Eles se chamam jiboieiros e com furto na modalidade jiboiagem. Tá certo. Então, muito obrigada pelas informações. Parabéns a toda a equipe pelo trabalho desempenhado, Silvier.